Você sabia que a água que sai das torneiras em Israel vem do Mar da Galiléia? Apesar de ter o nome de Mar Hakineret, assim chamado em hebraico, é um extenso lago de água doce e é a principal fonte de água potável do país. Sendo Israel 60% deserto, a Galiléia é extremamente essencial. Esse lago é abastecido pelas águas do Jordão, que tem sua nascente no Monte Hermon, o ponto mais alto do país. Na Bíblia, o Mar da Galiléia é chamado por diferentes nomes. Lago de Genezaré, Mar de Kineret e Mar de Tiberíades. Conhecendo melhor a geografia de Israel, é possível compreender melhor esses salmos. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. As águas que descem do Hermon, ou orvalho, são as mesmas que correm por todo o país, até o ponto mais baixo do planeta, que é o Mar Morto. E se você gosta dos conteúdos do Cultura Israel, não esqueça de compartilhar e deixar um shalom aqui para mim nos comentários. Aqui é a Sarah, shalom Puleitraot.